E hoje a gente vai sacar aqui, pra te estimular, eu vou fazer aqui um saque, tem 34 mil reais disponível, eu vou solicitar um saque aqui de 15 mil reais, que é o... vai liberar mais, todo dia libera, porque a gente faz vendas e vai liberando os valores, né? Mas hoje eu vou sacar 15 mil reais, que é o valor que a gente precisa aqui pra nossa semana. E isso aqui é muito pra te motivar. Fala pessoal, meu nome é Davi. Se você chegou até esse vídeo é porque você quer fazer vendas na internet, você quer trabalhar com marketing digital, você quer ter um negócio operado de casa ou de um escritório como esse aqui. E eu... provavelmente você passa por um desses três problemas que eu vou listar aqui, e que te travam o crescimento, que não deixam você ingressar nesse mercado de uma vez por todas. Como que eu sei desses três problemas? Porque eu comecei no ano passado. Como eu comecei no ano passado, eu lembro exatamente dos problemas que eu passei e como que eu superei. Nesse vídeo eu espero que você fique até o final, porque eu vou listar esses três problemas e vou te falar como superar eles. E a maneira de superar é uma só. Eu vou te falar lá no final do vídeo essa maneira que eu uso pra superar esses três problemas e outros desse caminho. Quais são os três problemas, sem enrolar mais? Primeiro problema. Você começou e você quer chegar rápido no ponto final. Você não dá um passo de cada vez. É o normal desse mercado você ver pessoas mostrando resultados, mostrando casas, carros. Natural. Eu também mostro resultado. Isso faz parte do negócio. Também faz parte pra motivar as pessoas, tanto quanto pra vender treinamentos, cursos, softwares. Você tem que mostrar que aquilo funciona. Então não tem nada de mal em mostrar resultado. Mas muita gente mostra resultado e acaba que faz com a cabeça dos iniciantes aquela coisa de que ele tem que chegar muito rápido onde aquelas pessoas estão. E isso trava o crescimento. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia dar um passo de cada vez, literalmente, se eu desse dois, estava errado. Eu ia dar um passo de cada vez pra chegar no meu objetivo, tudo mudou e eu cheguei muito mais rápido. Foi muito rápido. Foi tão rápido quanto eu ia querer. Só que, na minha cabeça, a mentalidade é eu vou dar um passo de cada vez sem pressa. E isso mudou tudo. Isso foi a primeira coisa que mudou tudo. E esse é o grande problema, o primeiro grande problema. O segundo grande problema é a quantidade de informações que tem no mercado. Você já deve ter reparado. Você está no YouTube, pesquisa um negócio, você está ali consumindo conteúdo e chegando a uma conclusão de negócio. Aí você, ao mesmo tempo, vê do lado uma recomendação de um vídeo que fala de outra maneira de fazer certa também, mas são outros passos. Aí você junta os dois. Você quer fazer os dois ao mesmo tempo. Ou então você larga esse aqui e vai aprender aquele ali. Depois você fala, não, esse aqui é muito difícil e aprende outro. E você não continua. O segundo problema é a quantidade de informações que tem desorganizadas na internet e a falta de um caminho simples. E esse é o terceiro problema, que é você não ter um caminho simples. Um caminho que você possa andar nele. Confirmando o problema número um, você andar nele com um passo de cada vez, mas que como ele é simples e reto, você vai chegar muito rápido onde você quer. Porque você está, mesmo que devagar, numa direção a só. Então, esses três problemas são praticamente parecidos. Você não caminha porque você está com a visão distorcida, você está sem clareza, você está desorganizado e você quer ir muito rápido. Esses são os três problemas. Simples, né? Às vezes parece que a solução que eu ia dar aqui era mirabolante. Não, é simples. Esses são os problemas. Isso é que você precisa resolver na sua vida para você crescer no marketing digital ou em qualquer negócio. E como eu resolvi esse problema na minha vida? Esses três problemas na minha vida. Eu vou ali para o quadro, vou mostrar ali a ferramenta que eu uso para vender na internet e vou mostrar o porquê eu uso essa ferramenta e como ela resolve esses três problemas. O terceiro problema que eu citei, esse de ter muita coisa, você não tem um caminho simples e muitas informações, isso acontece porque o marketing digital é complexo. Às vezes existem soluções que são complexas. O pessoal que já chegou muito longe, ele usa aquelas estruturas super complexas com vários passos, com o e-mail marketing. O cara é jogado dentro de um funil. Esse funil tem várias opções. Isso tudo é muito, além de complexo, trabalhoso e pouco claro. Como é que eu faço? Não tem muita informação na internet. Quem está ensinando na internet não está ensinando coisas tão complexas e eles dizem que você tem que fazer isso. Então, isso te trave e você não cresce. Essa solução que eu vou te dar aqui hoje é a que eu uso até hoje, mesmo já tendo resultado. E é a solução que fecha esses três problemas. É a solução que te ajuda a seguir um caminho simples e ganhar dinheiro na internet de uma forma simples, sem precisar de uma mega estrutura. Obviamente, você vai ter que trabalhar porque não existe dinheiro fácil nesse mercado, nem em nenhum mercado. Você vai ter que trabalhar. Mas é uma coisa muito mais simples. E quando eu descobri isso, foi como se eu estivesse descobrindo o que o pessoal chama de pulo do gato, uma coisa que mudou toda a minha visão e fez eu chegar onde eu cheguei aqui hoje, tendo esse escritório em sociedade com o meu irmão e fazendo resultados como 30, 40 mil reais de faturamento mensal. Beleza? Vamos ali para o quadro. Eu vou mostrar como é que eu faço isso e qual é essa estratégia. Vou voltar aqui para o computador para a gente ver o resultado, o que eu fiz nesse período. E no final, eu vou mostrar na prática o que eu faço essa solução maravilhosa para mim, que é o que eu vou falar agora. Como eu falei, agora nós estamos aqui no nosso quadro virtual. Eu ia fazer no quadro físico, mas esse aqui é melhor para o momento, que eu vou mostrar logo em seguida os meus resultados. Vou fazer um saque. para te motivar um saque pequeno que eu preciso fazer hoje e depois vou te mostrar na prática o que eu faço para vender na internet. Bom, essa aqui é a pirâmide de vendas que eu desenhei aqui nesse quadro e ela representa a quantidade de pessoas que podem comprar, possivelmente, um determinado produto. Digamos que existe um determinado produto que é, vou fazer aqui um, não vou deixar, vou desenhar um determinado produto para emagrecimento. Ele é, vou ver se eu consigo desenhar ele aqui com uma caixinha. Esse aqui é um produto, uma caixinha. E uma, vou botar essa bola aqui. Ele é uma cápsula para emagrecimento. Imagina que isso aqui é uma cápsula para emagrecimento. Que você tem para vender, que alguém tem para vender. Bom, o nome dessa cápsula aqui, vamos dar o nome para ela de Fit Caps. É a cápsula para emagrecimento. 40% das pessoas, no geral, que precisam emagrecer, não querem emagrecer. Você pode olhar sobre duas perspectivas. Ou não conhecem a possibilidade de emagrecer com cápsulas. Ou eles não querem emagrecer, ou nunca ouviram falar na possibilidade de emagrecer com cápsulas. Então, essas pessoas, para comprarem o seu Fit Caps, as suas cápsulas de emagrecimento, mesmo que elas precisem, elas precisam passar, pelo menos, para um segundo nível. Que é esses 30% das pessoas, aqui no geral, que, ou já ouviram falar no Fit Caps, ou já querem emagrecer. Já desenvolveram a necessidade de emagrecer. Mas, para comprar o seu produto, essas pessoas, elas precisam passar para esse outro nível aqui, que são 20% das pessoas. Emagrecer, se você juntar todas as pesquisas de emagrecer, dá mais ou menos, se você juntar as pesquisas que compõem, essa dor que é emagrecer, dá mais de um milhão de pessoas por mês pesquisando isso. Juntando todas as pesquisas e possibilidades. Dá muito mais. Eu vou falando por cima aqui, dá um milhão de pessoas. Mas, para essa pessoa comprar, ela já quer emagrecer, ou já conhece a possibilidade de emagrecer com cápsulas, ela já decidiu emagrecer, ou conhece o seu produto, mas ela ainda não decidiu comprar. Ela não quer comprar agora. Ela sabe a possibilidade, ela precisa emagrecer, ela sabe da possibilidade de emagrecer com cápsulas. Ela até conhece o seu produto, possivelmente, mas ela não quer comprar agora. Não é o momento que ela decidiu ainda, ela ainda não foi convencida o suficiente de que ela precisa fazer alguma coisa para emagrecer. E 10% das pessoas, que é as pessoas que vão comprar agora. Elas querem e quem quer vai comprar. É quase certo que esses 10% vão comprar agora. Então, onde é que você melhor se posicionaria, se fosse um milhão de pessoas, nós diríamos que 100 mil pessoas vão comprar agora. Claro que isso não é muito certo. É só para a nossa aula aqui. Qual é o melhor lugar para você se posicionar, sendo iniciante, sem estrutura, ou mesmo que você não seja iniciante, mas que você já seja avançado, mas você quer se posicionar no lugar para fazer vendas de forma automática, e sem precisar ficar mantendo uma estrutura muito complexa. O melhor lugar para se posicionar é o lugar onde você se posiciona para aparecer para esses 10% de pessoas que já querem, já decidiram comprar. E onde essas pessoas estão? Onde essas pessoas que decidiram comprar estão? Elas estão aqui, no Google, como emagrecer rápido. Essa pesquisa em específico tem 90 mil pesquisas mensais, juntando como emagrecer rápido e emagrecer rápido. Elas... É aqui que você deveria estar. Como emagrecer rápido. A pessoa já decidiu comprar é... Não estou dizendo que todas as pessoas que pesquisam isso decidiram comprar, mas todas as pessoas que decidiram comprar ou que já estão no final dessa... Dão pelo menos aqui. Talvez ela não esteja ainda, não decidiu comprar, mas pelo menos ela está nesse 20% aqui, que é esse grupo maior, que é a juntando 20% com 10% da 30%, pelo menos a pessoa conhece o seu produto e já está pesquisando especificamente pela dor dela. Ela não está nesse grupo de baixo que é mais inerte. Ela está num grupo que ela já fez uma ação. Ela foi ali no Google e pesquisou como emagrecer rápido. Ou ela fez mais, que aí ela pode ter pesquisado Fit Caps, que eu acho que nem existe isso aqui, eu só inventei agora, mas eu acho que pelo visto existe mesmo. Não, não existe não. Fit Caps. Ela pesquisou exatamente o nome do seu produto. Então, essa pessoa está super na boca do funil, na ponta da pirâmide. É a pessoa que você quer vender para ela. É a mais fácil. Você só precisa mostrar uma oferta para essa pessoa. Então, a pessoa pesquisou Fit Caps ou pesquisou como emagrecer rápido, essa pessoa está nessa aqui, nessa ponta dessa pirâmide ou nessa ponta maior dessa pirâmide. São pessoas prontas para comprar. E é uma quantidade absurda de pessoas que compram em todos os nichos. Então, você trabalhar com Facebook Ads ou trabalhar em outra plataforma de anúncio, você provavelmente vai estar anunciando para esse pessoal aqui de baixo. Pessoas que estão, são aleatórias, que elas estão andando, estão em uma rede social, estão ali se divertindo, elas estão vendo um vídeo no YouTube, mas o YouTube também é do Google Ads. mas elas estão, não necessariamente, elas estão vendo um vídeo no Facebook, no Instagram, não necessariamente, essa pessoa está no momento de compra dela. Claro que existem essas estratégias de funil que eu falei, mas, eu acredito que você precisa, pelo menos, mesmo que você já tenha uma estrutura de vendas, você precisa anunciar no Google Ads e começar pela rede de pesquisas pegando essas pessoas que já decidiram comprar e só fazendo sua oferta. É assim que eu comecei. Isso facilita muito, encurta muito o caminho. Você só trabalha com, você vai trabalhar com gatilhos mentais, eu ensino isso no nosso curso, você vai trabalhar com várias estratégias, mas a sua, a lógica por trás disso é que você está aparecendo para quem já decidiu comprar e está pesquisando. A lógica é que você está encurtando o caminho e isso funciona muito. no marketing digital. Essa é a estratégia que eu uso e ela acaba com aqueles três problemas que eu falei, porque ela é uma estratégia única, simples, você vai precisar aprender apenas isso, trabalhar com o Google Ads e começando pela rede de pesquisas. Você também vai poder trabalhar com o YouTube Ads, você vai poder trabalhar também com banners, vai poder trabalhar em todas as as vertentes. No nosso curso, nós ensinamos remarketing, que é quando você aparece de novo para a pessoa que está pesquisando ou não. Você pode aparecer em várias possibilidades fazendo remarketing, a gente ensina isso dentro da nossa plataforma, do nosso curso, do nosso treinamento. Você vai poder fazer várias estratégias de funil, que também é um módulo que a gente está introduzindo agora, o funil do Google Ads. Você vai poder fazer muitas, você vai ter muitas possibilidades no Google Ads, mas a principal possibilidade é você começar na rede de pesquisa aparecendo para quem está pesquisando ou o seu produto ou a dor. Então, isso é de uma forma, isso é assim, uma coisa espetacular. É uma coisa que você já deveria estar fazendo. E se você já está fazendo, você deveria se especializar. como eu cheguei nessa maneira de anunciar, o que aconteceu para eu descobrir isso e aprender a fazer isso para chegar no faturamento que eu tenho hoje. Eu, em 2018, estava num problema financeiro terrível, uma crise financeira maior da minha vida, com filho pequeno, esposa, dispensado ou despejado de um aluguel e morando com os meus pais. É uma situação terrível. e o pior momento para tentar uma coisa nova. Mas, em dado momento, eu conversando com um amigo, cheguei a essa conclusão de que eu precisava trabalhar com algo que eu gostasse e que fosse me dar um resultado que desse realmente para eu resolver esses problemas da minha vida. E não apenas remediar, adiar, que eu pudesse ter um retorno financeiro para resolver os problemas da minha vida e viver uma vida minimamente digna. Eu nem pensava como a maioria do pessoal do marketing digital mostra, muito negócio de carros, casas. Claro que a gente vai conquistando as coisas e isso é positivo. Mas a minha principal ideia era poder ter uma vida digna e conseguir ter a minha casa, um carro, ter uma vida digna. Isso em 2018. Então, eu decidi que eu trabalhar com marketing digital e apenas marketing digital. Isso foi uma virada na minha vida. Decidi que eu ia fazer uma coisa só e ir até o fim. só que de 12 de dezembro de 2018 até 12 de fevereiro de 2018 a única venda que eu fiz foi uma venda manual pelo Instagram. Naquela copy manual trabalhosa e, como você sabe, isso não é uma coisa sustentável a longo prazo. Você não vai poder ficar a vida toda na copy manual. Você precisa de uma estratégia mais robusta. e a gente tentou de tudo. Eu e meu irmão em sociedade a gente tentou YouTube, Instagram, Facebook. A gente não continuava e não aprendia nada a cabo. Até que a gente tentou o Google Ads, a rede de pesquisa. E no primeiro dia que a gente colocou dinheiro entrou 140 reais, 136 reais para ser mais específico. Primeiro dia que a gente anunciou. Isso deu para a gente um gasto para a gente começar a aprender. Só que não tinha nada e ainda não tem nada específico de Google Ads rede de pesquisa para afiliado. Não tem. A maioria das pessoas que ensinam Google Ads ensinam para produtores de infoprodutos ou para e-commerce. Os caras que ensinam Google Ads ensinam isso. E tem um ou outro que ensina Google Ads para afiliado mas ensina só subir campanha, faz umas análises bem básicas, não é nada específico. E a gente ralou muito, gastou muito dinheiro para aprender. Então, de fevereiro de 2019, dia 12 de fevereiro de 2019, até maio mais ou menos, a gente tinha feito ali entre 5 e 7 mil reais. Já era ótimo para a gente, já era uma coisa que a gente já se orgulhava, mas ainda era pouco porque a gente ainda estava aprendendo. Mas, dali de junho até agora, a gente já fez mais de 180 mil reais, que para a gente é um ótimo resultado. para quem saiu do zero mesmo, a nossa primeira campanha a gente colocou 4 reais num cartão pré-pago para que o Google entenda como o cartão de crédito e deu os 200 reais de crédito. Então, foi a primeira coisa que a gente fez e até a gente ensina isso no treinamento como você pode começar com um pouco ou zero reais, sem nada como a gente começou, a gente começou com 4 no caso. e a gente começou com esses 4 reais e hoje chegamos a 187 mil reais de faturamento, que é uma coisa magnífica. Sendo que a gente teve que estudar muito e não tinha nada no mercado, a gente teve que pesquisar coisas em inglês, a gente teve que associar coisas e aprender e a gente foi quase que obrigado a desenvolver esse treinamento específico de marketing digital, mais especificamente de Google Ads para afiliados. esse treinamento é tão completo e tão específico e eu acredito tanto na força dele e na importância dele para o mercado em geral que eu estudei quanto que eu poderia cobrar nesse treinamento e cheguei à conclusão que eu poderia cobrar até 2.500 reais nele facilmente. Eu hoje pagaria 10.000 reais nele se tivesse treinamento à época e sabendo que eu sei hoje eu pagaria até 10.000 reais. Mas eu cheguei a esse valor de 2.500 pela especificidade desse conteúdo pelo que a gente ensina lá dentro e pela maneira que a gente ensina pela rede de contatos que você vai ter pelo canal no Telegram pelas caos que a gente faz com os alunos tudo isso gera um valor agregado que hoje poderia ser cobrado facilmente 2.500 reais. Mas antes de entrar nessa questão de valores eu peço que você fique comigo até o final do vídeo que a gente preparou uma oferta para você a gente fez um reunião preparou uma oferta que você eu acho que quem quer comprar quem quer aprender trabalhar com o Google vai gostar muito vai achar muito acessível mas antes vamos aqui na nossa monetize que eu quero mostrar para vocês todo o nosso resultado desde nesses últimos seis meses estamos em janeiro vou botar aqui acho que é já em sete meses que eu vou botar a partir de junho de 2019 junho de 2019 foi quando a gente começou mesmo a vender até hoje 30 de janeiro de 2020 vamos ver aqui quanto é que a gente fez de completo e finalizado olha o valor 180 mil reais como a gente fez o total aqui de 187 mil 7 mil foram feitos entre fevereiro e junho a gente aprendendo já tendo um ROI ótimo mas ainda era pouco dinheiro porque a gente começou literalmente do zero então esse é o valor que a gente fez até hoje a gente faturou e já sacou se você for aqui em saques você vai ver que a gente faz comumente 1.500 8 mil 7 mil 4 mil periodicamente a gente vai sacando para as nossas necessidades e para reinvestir também no Google e hoje a gente vai sacar aqui para te estimular eu vou fazer aqui um saque tem 34 mil reais disponível eu vou solicitar um saque aqui de 15 mil reais que é o vai liberar mais todo dia libera porque a gente faz vendas e vai liberando os valores mas hoje eu vou sacar 15 mil reais que é o valor que a gente precisa aqui para a nossa semana e isso aqui é muito para te motivar aí eu vou aqui em sacar vou escolher aqui esse banco que é intermédio que é o que eu costumo receber às vezes eu recebo pelo Itaú também e vou colocar aqui sacar e pronto ainda hoje o dinheiro cai e assim que o dinheiro cair no meu banco inter eu vou gravar aqui o valor disponível para 19 tinha 34 eu vou gravar aqui um vídeo para vocês verem como que a monetize paga rápido hoje e como que cai rápido esse valor voltamos aqui agora a gente está dentro da conta inter e os 15 mil que a gente sacou já estão aqui já monetize soluções de pagamento já depositou e já caiu na minha conta então hoje em dia está sendo bem rápido esse pagamento principalmente na monetize eu trabalho também com a hotmart demora um pouquinho mais mas também nada que atrapalhe o trabalho o trabalho